beleza bom dia bom dia novamente aqui no centro de lausânia na suíça fazendo uma filmagem que vocês mostram hoje dia está meio fechado está um pouquinho das ruas aqui em cima no alto meio bonito aqui o elevador que vai lá embaixo para o flon onde a gente pega o ônibus aqui é uma estação de ônibus também só trabalhando na construção civil aí vigorosamente equipado espécie de uma pracinha aqui muito bacana aqui esse lugar vai ficar na parte superior alto bonito que eles dão uma volta aqui por cima aqui para mostrar uma farmácia olha as troladas aí ó aqui a fiação elétrica é tudo subterrânea né você não vê o fio por cima tem os pombo também bacana olha o tipo dos trollers ali ó bacana né aqui a fenac ali eu já fui ali dar uma olhada nas coisas ali bem interessante também tem um café aqui ó galera pessoal aqui fuma muito viu fuma muito principalmente mulher viu teve muita mulher fumando embora o cigarro aqui é uma furtina é muito caro o cigarro muito caro o cigarro mesmo aí o pessoal fuma demais 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 aqui são esses debaixo dessa ponte aqui ó à noite cada avão desse aí tem um bar só coloca um barzinho ali só vem aqui beber descontrair um pouco aqui legal essa parte aqui dá uma olhada lá no mercado agora só usa muito patinete aqui esses meios de locomoção aí patins usam bastante estão desmontando aí as decorações que teve de natal né aí eles estão tirando algumas coisas deles os caminhãozinhos da Nissan ali ó próprio esse tipo de coisa aí aqui descendo vai pro metrô legal aqui ó tem um calçadão aqui ó Cartier de Flon Cartier de Flon baixa o metrô mais café, loja o motel os equipamentos de som aí ó bacana tudo retrô, bacana pra caramba valeu galera mais um pedacinho aí pra vocês bom dia obrigado bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto